Olá galera, Olá galera, Olá galera, sou o Lucas, hoje eu estou aqui para mais um vídeo no canal E hoje galera, a gente está aqui para jogar T-Shows Tower, não sei se é assim que se fala Mas eu vou dizer que é assim, T-Shows Tower Então né gente, a gente já está aqui, no T-Shows Tower, olha É um tower, né, diferente, aí a gente vai tentar passar, né gente, dele agora Bora lá, começar aqui, né, na primeira tentativa não deu muito certo Agora cadê? Muito lento, é muito lento, mas eu acabei... Eita, vocês viram gente, vocês viram A bagaça dessa coisa, agora bora Bora, ai, o que eu fiz? O que eu fiz? A parede, foi a parede? Será? Oh meu Deus Agora eu não vou me encostar em parede não Socorro, não quero mais encostar em parede Então gente, vai com esse negócio lento Ah, não aguento mais Que... 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 Vem... Ah... Ai gente, eu não consigo passar Sério, não consigo, impossível Ah, bora lá de novo, né Pronto E aqui, ó gente Aqui tá um negócio lento do... Dos... Dos... É... É... Pfff... Negócio lento do velho do velho Vem... Aí a gente tá indo Vim... Vem... O negócio lento aqui, né Ola... Ah, uau, 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 gente Gente do céu Ah, essa fase vai ser mudada, gente Aqui, ó, tem esse tempo Que essa fase aqui, ó Mudou, ó Fase cinza clara foi modificada É a próxima fase modificada É... É... Um minuto cada Então esse tolo é bem legal também Eu acho ele bem legal Então gente Já tá aqui, né Eu acho que a gente consegue passar pelo menos da verde... Da cinza clara Pelo menos da cinza clara a gente consegue, vai Cinza clara Ó, ó, ó Gente, gente Passamos da cinza clara Agora... Arrgh A gente precisa passar dessa preta aqui Arrgh Ai meu Deus Oh meu Deus Deus do céu, gente Não consigo Não consigo, não consigo Meu Deus do céu Nossa Nossa, gente Nossa, 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 nossa Tish World's Tower é muito difícil Sério, sinceramente Ah! Caímos, gente Caímos Meu Deus do céu Eu sou muito bem nessa coisa Eu não sou muito bom no Tish World's Tower, não Eu admito Não sou nada bom no Tish World's Tower Ah-ah Tá vendo, gente? Tá vendo? Ai meu Deus, gente Essa é a última vez que a gente vai tentar Se não o vídeo fica muito longo E tal E assim, né? Meu celular já tá quase descarregando Esse vídeo provavelmente vai sair na quinta Aqui, não Na quinta A gente vai tentar passar Pelo menos da cinza Aqui, ó Essa cinza Aqui, ó, gente Se a gente conseguir passar Eu tento continuar Se meu celular Te... Ai meu Deus Eu sei, gente Eu tenho que ser rápido Eu tenho que ser rápido Féu Ah Bom, gente Não deu Eu posso trazer Esse vídeo do Tish World's Tower Então, se vocês querem uma parte 2 Se inscrevam no canal Por favor Deixem o seu like Se inscrevam no canal Deixem o seu like E ative o sininho das notificações Pra vocês não perderam nenhum vídeo E, gente Por favor Eu tenho um Uma meta pra vocês Pra vocês Convertam um inscrito Pelo menos Pelo menos um inscrito Hoje Que eu vou agradecer demais Então é isso E tchau